É você mesmo, o perturbador de Israel. Não sou eu quem tenho perturbado Israel, mas você, e antes seu pai. E eu deixo os mandamentos do Senhor e segui os pagãos. Não entende mesmo que tentei salvar Israel das mãos dos assírios. Precisa me casar com Jezabel, unir forças com os Vinícius. Há quem engana com esse argumento, a não ser a si próprio? Elias. Me casei pelo bem do povo israelita. Casou-se porque não confia no Senhor. O trocou por Baal e Aserá. Eles também têm poder. É o que veremos. Reúna todo o povo. Todo Israel, irmão de Carmel. Leve os 450 sacerdotes de Baal. E os outros 400 do poste ídolo de Aserá. Todos estes que sentam à mesa de Jezabel. E eu os encontrarei lá, para morrer em martírio. Você vai ver. Nos encontramos no Monte Carmel. Não. 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 Já cumpri a ordem do rei Acabe, enviando mensageiros por todo Israel, avisando do desafio do Monte Carmelo. Tão bom saber que Elias está voltando. Demorou um pouco? Não diga isso, Gease. O senhor ouviu nossa oração. Vamos todos estar lá para dar nosso apoio a Elias. E como está Elias? Há muito tempo que não o vejo. Forte e sereno como sempre. E tem mais uma coisa que o profeta disse. O quê? Que será auxiliado por apenas um discípulo. Esse discípulo sou eu. Ele não mencionou nomes. Só pode ser eu, Dove, o ajudante do profeta Elias. Eu preciso agora mesmo me encontrar com ele no Monte Carmelo. Com licença. Sou eu, Dove. Então Elias voltará? Não sei. O senhor Obadias só me pediu que viesse correndo, avisá-los para ele no Monte Carmelo. Tarefa bem cumprida. Dá para ver que você vai correndo mesmo. Obrigado, Isaac. Mesmo sem saber ao certo do que se trata, eu já percebo que é uma resposta de Deus ao nosso clamor. Exatamente, meu marido. Agora acredito que as coisas finalmente vão mudar nessa cidade. Eu também tenho certeza que Deus usará Elias para algo grande acontecer. Mas fiquei bastante curioso com uma coisa. O quê? E o rei Acabe? Foi direto para o palácio se recompor. E como ele reagiu a Elias? Eu fiquei surpreso, Micaís. O rei, pela primeira vez, obedeceu. Já não era sem tempo. Isso já é um sinal de Deus, meus amigos. Não, sem contar que Isabel, longe daqui, não tem ninguém para influenciá-lo. Os planos de Deus são perfeitos. Esse profeta Elias é um sujeito patético. Se a rainha de Isabel estivesse aqui, não seríamos convocados assim. Entretanto, eu fiquei curioso em saber o que ele quer com todos nós. Deve estar querendo pregar isso sim. Vai ser total perda de tempo. Não sei, não. Esse profeta Elias é bem imprevisível. Pois eu acho que ele está sendo bem imprevisível. Esperou o momento da rainha em sacerdotisa e está bem longe daqui. Silêncio! Silêncio! Vinho! Um brinde aos nossos deuses. Amanhã, lhe ofereceremos Elias! Viva! Viva! E a derrota de Elias! Viva! Elias convocou a todos para ir ao Monte Carmelo. Sim, não se fala outra coisa nas ruas. Nós fomos, não é, Baruc? A gente pode se disfarçar. Acho que todas as atenções estarão voltadas para outras pessoas. Vocês não devem ir, Sra. Keila. Toda a cidade vai estar presente. E muitos a conhecem. Os riscos são enormes. Mas é o profeta Elias. Eu e Baruc somos tão agradecidos a ele. Não sabemos o que pode acontecer. E não é certo arriscar a vida do menino. Barclay tem razão, Sra. Keila. Eu conto melhor para vocês depois, quando voltar. Pode ser? Está bem. Vocês têm razão. Então, ficamos por aqui mesmo. Não é, Baruc? Eu sinto muito não ter conseguido cumprir a promessa que lhe fiz. Eu não consegui localizar a Juana. Não precisa se desculpar, Miguel. Tenho certeza que fez tudo o que podia. Como ela pode sumir desse jeito? Foi ludibriada por aquele fenício. Claro. Concordo com o Isaac. Mas acho que minha irmã pode aparecer amanhã no Monte Carmelo. E encontrar todos nós? Duvido. Eu também. Além do mais, Juana nunca pareceu ter interesse em apoiar Elias. Mas pode querer apoiar quem ela julga ter mais poder. Espero, então, que o raiar do sol nos traga alguma resposta. Eu também. Eu também. Busquei o feiro que essa cisheid estão com Covid. Não somos mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Não permitiria essa perda de tempo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL